O Estado fez a desapropriação, que era um compromisso do Estado. Nós investimos praticamente quase 12 milhões de reais para fazer toda a desapropriação do traçado desse novo contorno. E a concessionária nós exigimos, porque estava no contrato fazer esse contorno e ao longo dos 24 anos não fizeram. Na semana passada o governador do Estado esteve aqui, na sexta-feira, lançando essa pedra fundamental para a duplicação do contorno de jandai. Se vocês perceberam, o governador virou um garoto propaganda do pedágio. Tem até uma placa ali, próximo, dizendo Paraná em Obras. Paraná em Obras, mas sem um real do dinheiro do Estado. O dinheiro que tem do povo para oense é só na propaganda. Para construir isso daqui já foi pago por você. Eu estou aqui onde era para ser a entrada do contorno de jandaia. Ali está a cidade de Cambira. Aquele pedacinho aqui atrás é onde foi o festeirê, rojão, tenda, imprensa, helicóptero para anunciar no 3 de setembro o início da obra. E aqui é a realidade. Aqui é onde vai passar o contorno, tomado pela produção de soja, abençoado soja. E é isso que a gente tem visto. Um descaso com o povo. Aqui, achamos a pedra fundamental do contorno de jandaia. Como vocês veem, nada de obra. Restou a pedra e a placa carregada com a chuva ali, a propaganda. Esse contorno, que é a obra do pedágio, por acordo de leniência desse jão judicial, já era para ter começado. O povo já pagou isso daqui. Por isso que esse ano eu vou lutar ainda mais e fiscalizar esse pedágio. Nós não podemos permitir que situações como essa se repitam no estado do Paraná. Estamos juntos na luta. Por justiça no pedágio, por tarifa baixa e chega de patifaria.